Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, né? Vim trazer um desafio aqui com vocês, eu desafio todas vocês que estão assistindo esse vídeo a fazer comigo durante 7 dias sem agachamentos, durante 7 dias sem pausa, a gente vai fazer os agachamentos todo dia gente, eu já tô por aí há uns 5 a 6 meses sem malhar, sem fazer exercício físico nenhum então meu corpo tá há muito tempo sem receber um impulso, sabe? Sem receber um estímulo de exercício físico eu tava correndo e caminhando, mas isso aí não mexe nada com músculo, correr mexe até um pouco, mas realmente a musculação eu não tava fazendo e hoje eu quero começar a voltar, voltar aos poucos e esse desafio que eu vou fazer vai me impulsionar cada vez mais a querer tá treinando, né? A dar aquele ânimo de voltar a malhar, enfim, vai ser tudo de bom vou mostrar aqui o meu corpo antes pra vocês, vou deixar também fotos do antes e do depois durante 7 dias, se bem, gente, que 7 dias não é uma estatística pra você já tirar alguma coisa, né? pra você já ter um resultado, porém, gente, já dá pra gente iniciar, tá bom? então se tiver resultado, melhor ainda, tem gente que evolui muito vamos ver se em 7 dias vai dar pelo menos inchada nos músculos e vocês vão ver isso junto comigo então vamos olhar então, gente, bora fazer os agachamentos, né? vou mostrar aí pra vocês como é que eu faço uma dica muito importante pra vocês, né? quando vocês estiverem fazendo o agachamento eu vou até mostrar aí você não deixar o seu joelho ir pra frente, sabe? na hora que você estiver agachando mantém o joelho sempre retinho e joga só o seu corpo pra trás nunca deixe o seu joelho assim pra frente que você vai acabar ferrando o seu joelho, tá? só o bumbum que vai pra trás o corpo que vai pra trás, desse jeito aí né? e aí você vai fazendo, gente e também tem que manter os pés sempre alinhados com a ponta do pé, tá bom? daí você as pernas também tem que ter um espaço bom né? pra você poder fazer o agachamento não pode ser muito fechado também não muito aberta também não pode abrir o joelho do jeito que eu tô mostrando aí né? abrir assim demais e... porque senão seria um agachamento sumô aí daí você teria que trocar a posição do pé enfim vou fazendo aí eu não sou a melhor pessoa pra ensinar pra vocês mas pesquisem aí como é que faz agachamento perfeito que eu vou começar a fazer tá bom? e aí, gente eu tô até rindo de mim porque não precisa descer até lá embaixo não você vai fazendo o tanto que você aguenta tá bom? e eu tava aqui esse tênis ele é um pouco alto então vocês façam do jeito que vocês podem então, gente comecei fazendo os polichinelo né? fiz aí um breve aquecimento pra poder aquecer o corpo que eu tava bem ferrujadinha mesmo fiz até uma corridinha olha aí olha eu quero dizer, gente aí fiz aí os exercícios, gente e foi muito bom deu uma aquecida boa porém eu fiquei bem cansada não era pra no primeiro dia eu ter feito tantos pulos desse jeito, né? aí, gente comecei a fazer o agachamento e consegui fazer dez uma vez só foi muito engraçado, gente porque eu não tava aguentando fazer minha perna queimava muito a vontade de desistir era grande os músculos tudo doendo mas aí eu segui firme fiz uns 20 ou foi 25 aí já descansei um pouco uns 10 segundos comecei de novo a agachar né? tendo muito cuidado as pernas sempre querem ir pra frente né? mas vocês tem que ter cuidado com o joelho pra manter ele sempre retinho o meu short toda hora subindo, gente que o short do meu abuso a gente quer fazer mas não tem roupa, né, gente? eu vou comprar se Deus quiser só tem essas roupas aí bem peladas mas é a que eu tenho vamos fazer, né? aí lá vai eu fazendo mais gente, nesse dia aí eu só consegui fazer sem agachamento e olhe lá, minha filha e olhe lá fiz e ainda não foi aquelas coisas bem feitas não, gente mas se eu botasse em câmera lenta vocês iam ver como foi complicado aí eu ainda fazia um pouco de isometria, né? ficava ali paradinha pra ver se pegava um pouco mais o músculo se bem que pegou, gente que no outro dia o amanhecer ia acabar outro dia eu juro pra vocês que eu achei que eu não ia conseguir inclusive nem gravei mas eu fiz, tá, gente? inclusive eu fiz até mais do que no primeiro dia e, gente eu fui evoluindo ao longo do tempo tá bom? e aí eu fiz de todas as formas pra vocês poderem ver como eu faço não é certo jogar muito o corpo pra frente mas quando eu faço agachamento se não tiver um espelho pra me olhar eu acabo jogando o corpo um pouco pra frente, tá? mas isso é com o tempo e aí já era o terceiro dia, gente tá eu fazendo um aquecimento no segundo dia eu não fiz aquecimento eu aqueci nos agachamentos mesmo e consegui fazer 180 agachamentos gente, eu tava tão doída tão doída nesse dia e no terceiro dia eu ainda tava muito doída daí, gente eu continuei firme ó esse palmo de perna aberta meu Deus do céu, gente a pessoa que tá muito tempo sem fazer exercício a gente fica meia sei lá desequilibrada a pessoa fica meia troncha, né? aí, gente continuei fazendo meus agachamentos e esse dia aí foi o dia que eu bati recorde porque eu fiz 200 agachamentos foi muito top o terceiro dia, né? e daí, gente eu fui fazendo dessa forma e cada dia eu evoluía mais cada dia o meu pique de fazer o agachamento aumentava e eu já tô no nível muito, muito bom e aí, isso aí foi o terceiro dia eu fiz 200, gente fechei com chave de ouro saia me acabando mas conseguia fazer e um palmo de perna aberta eu tava anotando, gente num caderno, viu? a quantidade que eu fazia vamos supor eu fazia 50 descansava 10 segundos anotava lá mais 50 eu não podia fazer menos que os 100 tá bom, gente? mas eu sou o tipo de pessoa que eu faço sempre mais do que o esperado então, se era pra me fazer 100 eu fazia 150 se no outro dia eu tinha feito 150 no outro eu fazia 200 e assim seguia e ainda tentava fazer o isometria que nem eu mesmo aguentava enfim, gente vou pular essa parte aí que é só Deus na causa morram de rir junto comigo, gente gente, terminei aqui no terceiro dia eu achei que eu não fosse conseguir porque hoje eu tô muito mais dolorida que ontem agora já são 10h30 da noite eu tô fazendo meu treino sempre à noite porque meu corpo leva o dia todo pra descansar eu durmo bem descanso pra mim não sentir muita dor mas mesmo assim, gente os meus músculos estão muito doloridos hoje só que assim, gente se você for deixar a dor e não continuar fazendo você vai acabar desistindo então continue mesmo com a dor que depois que o corpo esquenta você não sente mais aquela dor que você tava sentindo antes de fazer depois que você faz um, dois, três o corpo começa a esquentar você já passa a não sentir mais dor tá bom? mais um dia eu venci terceiro dia aí, no primeiro dia eu fiz 100 morrendo no segundo dia eu fiz 170 que foi ontem e hoje eu fiz 200 agachamento eu tô só aumentando sempre faça assim, gente faça mais do que eu esperado nunca faça só o esperado ah, esperei que ela fizesse 100 bata sempre sua meta diária tá bom? pra mim tá sendo muito bom né? fora que você sua um pouco é um exercício leve gostoso de fazer é leve pra mim tá sendo um pouco pesado porque eu tava muito tempo sem me exercitar mas mesmo assim foi muito bom na sexta-feira gente eu tava mais capenga fiz 148 exercícios tá bom? mas fiz ó tô aí firme e forte outro dia gente agora são uma e pouca da manhã por aí eu tô aqui fazendo o penúltimo dia do meu desafio e hoje eu consegui bater meu recorde né? tô falando embaixo que meu esposo já tá dormindo e hoje eu tô sem sono então resolvi fazer o meu treino um pouquinho mais tarde e eu fiz 100 agachamentos agora de uma vez só pra vocês verem a evolução ao longo dos dias né? tô com a minha roupinha aqui de malhar e hoje tá um tempinho bom né? nem tá quente nem tá frio agora eu tô descansando um pouco pra fazer o resto das séries mas de uma vez só matei 100 agachamentos pra vocês aqui no primeiro dia eu fiz 10 agachamentos eu fiquei morrendo né? o corpo tava muito adormecido sabe? é sem fazer exercício por muito tempo e hoje ele já tá mais ativo sabe? com mais resistência e eu tô fazendo aqui assim que eu terminar é o último desafio de amanhã eu vou gravar tá? o de ontem eu não gravei porque eu não fiz eu já comentei com vocês que eu não fiz tá bom? e tô muito feliz bati meu recorde de 100 agachamentos de uma vez só comecei 1, 2, 3 até o 100 tá? então aí mais um vídeo do nosso penúltimo dia né? comecei a fazer os agachamentos e vocês viram que eu tinha conseguido fazer 100 de uma vez só daí vocês notem que o meu condicionamento físico de fazer com rapidez e o certo também não é nem fazer tão rápido né? é fazer lentamente mas vocês vejam aí no vídeo que eu tô fazendo lentamente tá? é porque gente se eu fizer muito muito devagar eu também não sinto músculo então terminei fiz 300 gente tô super acabada consegui fechar os 300 agachamentos hoje se Deus quiser amanhã eu vou fazer muito mais né? que amanhã vai ser o nosso último dia e tô muito feliz nossa suei pra caramba agora eu vou tomar ali um banho aqui pra debaixo do top também tá tudo suado mas é muito gratificante sabe? a primeira vez eu fiz 100 na segunda eu acho que eu fiz 45 depois mais 25 depois mais 35 depois mais 25 e assim fui fazendo até dar os 300 eu queria bater essa meta porque da outra vez acho que eu fiz 225 aí eu falei hoje eu bato os 300 agachamento e consegui graças a Deus uma meta pra mim eu já tô sentindo minhas pernas bem mais durinha graças a Deus não aumentou muita coisa não mas tô sentindo assim uma firmeza sabe? muito gostosa e os músculos já estabilizaram não tô mais doendo tá? a partir do terceiro dia de exercício o corpo já tava acostumado com os exercícios então não tava doendo tanto no segundo dia eu tava sentindo tanta dor que eu achei que eu não fosse conseguir completar eu tomei até um Dorflex pra ver se melhorava a dor no músculo pra eu poder fazer o exercício no terceiro dia quer dizer no segundo dia eu me enfrentei mesmo com a dor mas no terceiro dia eu falei não vou tomar um Dorflex e seguir em frente fazendo o meu desafio só ontem que eu não consegui fazer porque foi domingo eu tirei um dia pra ficar com meu esposo e tudo e o importante não é que você é como é que se fala tipo assim tem gente que só por ter perdido um dia do desafio já acaba desistindo e mesmo eu tendo falhado ontem hoje é um novo dia reiniciei tudo de novo e vou fazer um dia mais do desafio espero que depois que terminei esse desafio também que eu continue fazendo meus exercícios né que eu não pare por aqui e lá vai eu gente toda serelepe fazer mais mais 300 agachamento hoje né se Deus quiser gente vou começar a ir fazendo meu aquecimento hoje eu não vou fazer pulinho nem nada disso pra aquecer vai ser os agachamento mesmo eu com meu shortinho de um palmo e meio gente tá aí eu e tome-lhe agachamento muito empolgada eu tava nesse último dia porque eu consegui fazer graças a Deus por mais que falha um dia o importante é que eu não desisti não vou desistir vou continuar fazendo meus exercícios e fiz 50 agachamento de uma vez ao de um do nosso último dia de desafio consegui fazer 50 agachamento seguido né eu conseguiria até mais porém eu quero fazer menos pra mim não me cansar muito e conseguir terminar a quantidade que eu quero hoje que eu quero fazer 300 agachamento tô gravando lá pro tiktok também então pode ser que não vai ficar os 300 agachamento aqui mas vou compartilhar o máximo possível com vocês vou continuar que o descanso é só 20 segundos então é isso bola pra frente e bora mais antes né gente bora terminar os 300 gente eu fiz 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 que cansei minha perna os músculos queimavam tanto porém nesse último dia gente eu não comecei a fazer com dor muscular nenhuma os únicos dias que doeu mesmo foi os 3 primeiros dias depois o músculo meio que acostumou e aí gente toma ele agachamento finalizei gente os 300 agachamento agora vou tirar as fotos aqui né de como eu comecei como tá agora no final gente tô soando muito tá muito quente tá abafada de casa mas fiz os 300 aguentar fazer um pouquinho mais gente só que hoje eu tô tão cansada eu caminhei uma hora de manhã cedo então minhas pernas tão bem cansadas mas graças a Deus consegui bater minha meta de hoje depois quando eu tiver bem eu volto aqui pra falar com vocês de novo então gente desafio finalizado sete dias né inteiros fazendo o agachamento cada dia evoluindo um pouco mais foi muito bom pra mim né muito bom também pra me ajudar me motivar a fazer cada dia mais exercício pegar condicionamento físico vocês viram aí que nos primeiros dias eu não tava bem fraquinha depois eu fui aumentando 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 até chegar nos 300 graças a Deus quando eu faço assim além do meu limite eu sempre sinto uma dorzinha muscular mas isso é normal por conta que o músculo fica inflamado né depois que você se malha e claro que eu não tive resultado oh meu Deus merabolante porque não foi um treino completo de perna não foi um treino de academia não foi um treino só foi só agachamento o agachamento foi mais pra pegar um condicionamento físico um impulso pra querer caminhar pra querer treinar mesmo que seja em casa foi mais pra isso gente não foi pra mostrar evolução em sete dias não até que eu tirei o antes e depois mas nem foi pra isso tá bom foi mais pra realmente motivar e eu senti muito que minhas pernas ficaram bem durinhas sabe o bumbum também ficou bem durinho não cresceu tá os músculos estão inchados porque em sete dias não tem como o músculo crescer o músculo tá é mais inchado mas se você permanecer fazendo 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 eles vão permanecer assim tá bom eu me alimentei muito bem durante esses dias que eu tava fazendo bebi bastante água dois litros de água por dia e é isso gente gostei demais de ter feito se vocês fizerem depois me comentem aqui tá bom e é isso um super beijo fiquem com Deus e tchau tchau e esse daí gente foi o antes e depois a coxa deu uma inchadinha mas não é massa muscular não ainda porque nem deu tempo crescer né e eu gostei bastante de ter feito senti que meu corpo tava bem mais durinho sabe bem mais eu tava bem mais nativo e eu espero também que vocês tenham gostado se vocês fizerem esse exercício né esse desafio com vocês mesmo me comentem aqui depois se vocês gostaram e como é que foi também também e como é que foi